O O O O Inferior 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 Limora 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 Nativo 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 Latido 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 Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Durante 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 Reunçar 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 Sentido 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 Aviante 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 OU OU Inferior Inferior Limora Limora Nativo Nativo Latido Latido Desenho animado Desenho animado Durante Durante Reunçar 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 Sentido 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 Aviante 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 Droga 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 lançar taxa taxa mastigás greve 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 princípio 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 fortuna 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 servir 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 anjo 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 droga droga antepassado antepassado lançar lançar taxa 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 mastigás 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 greve greve o 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 aceita lixo 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 Ganhar 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 Tijela 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 Péle 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 Combustível 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 Cruz Refeição 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 Internacional 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 Tratar 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 Aceita Aceita Lixo Lixo Ganhar Ganhar Tigela Tigela Pele Pele Combustível Combustível Cruz 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 Refeição 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 Internacional Internacional Tratar 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 Clunetar Comunetar 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 Polo Paul Amazolem Polo Polo Prática 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 Estúpido 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 Brigo 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 Falhou 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 Tímido 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 Comércio 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 Acidente Acidente Accidente Asciidente Cunitar Cunitar Poulo Poulo Prática Prática Estúpido Estúpido Perigo Perigo Falhou Falhou Tímido Tímido Comércio Comércio C C Acidente Acidente Vitória 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 Aplique 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 Ordenar 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 Tarifa 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 Ampla 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 Dicionário 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 Preferir 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 Confiar É Confiar É Confiar É Confiar É Mingュi Ming bud Mingue 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 Raba Rabo. 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 Vitória. Vitória. Aplique. Aplique. Ordenar. Ordenar. Tarifa. Tarifa. Ampla. Ampla. Dicionário. Dicionário. Preferir. Preferir. Confiar em. Confiar em. Ninguém. Ninguém. Rabo. Rabo. Alarme. 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 Iumentar. 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 Intentar. 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 Intentar Prêmio 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 Necessário 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 Outro 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 Selvagem 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 Tózinho 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 Graduado 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Alarme Alarme Elementar Elementar Intentar Intentar Prêmio Prêmio Necessário 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 Pauzinho Graduado Graduado Muito pequeno Muito pequeno Curioso 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 Perfeito 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 Cumprimento 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 Vliberar 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 Derrota Animado 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 Transmissão 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 Névoa 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 Médio 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 Surceder 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 Curioso Curioso Perfeito Perfeito Comprimento Comprimento Deliberar Deliberar Derrota Derrota Animado Animado Transmissão Transmissão Névoa Névoa Médio Médio Suceder Força 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 Trigo 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 Reparar Repar 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 Nos 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 Dobrar 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 Variar 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 bravo 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 perder-se 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 decidir 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 corredor 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 força força trigo reparar 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 nós nós dobrar 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 variar 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 bravo 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 perder-se 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 decidir 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 corredor 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 pulmão 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 levantar 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 acima 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 Desajo 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 Honra 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 Rastrear 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 Azidar 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 Possível 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 Dívida 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 Tosse 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 Pulmão Pulmão Levantar 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 Acima Acima Desajo Desajo Honra 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 Rastrear 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 Azidar 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 Possível 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 Dívida 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 Prata Poder 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 Consiste 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 Prejuízo 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 Hospedeiro 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 Evento 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 Cebola 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Sofra 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 Hábito 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 Prata 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 É Trata Tua Prata Prata Cabe Cento, cebola, cebola, lidar com, lidar com, sofra, sofra, hábito. Hábito, compor, 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 cego, 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 cego. Palestra, 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 palestra. Antigo, antigo, antigo. Consultório, consultório. 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 Além. 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 Destruir-se. 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 Vela Maconha 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 Contato 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 Compor Compor Cego Cego Palestra Antigo Antigo Consultório Consultório Além Além Destruir-se Destruir-se Vela Vela Maconha Maconha Contato Contato Escravo 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 Melhores 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 Importante 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 Batida Falta 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 Tribunal 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 Acreditam 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 Febre 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 Arcum 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 Classificação 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 Escravo Escravo Melhores Melhores Importante Importante Batida Batida Falta Falta Tribunal Tribunal Acreditam Acreditam Febre Febre Arco Classificação Classificação Pissageiro 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 Charme 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 Ladra-o 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 Despertar 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 Elvo Elvo Alvo Alvo Arma 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 Em dobro Em dobro Em dobro Pressione 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 Repítulo 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 Arrumado 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 Pessageiro Pessageiro Charme Charme Ladra-o Ladra-o Despertar Despertar Alvo Alvo Arma Arma Em dobro Em dobro Pressione Pressione Capítulo Capítulo Arrumado 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 Escavação Acontecer 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 Cronograma 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 Violento 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 Desapontado 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 Capacidade 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 Forma 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 Crisir 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 Teto 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 Masculino 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 Escavação Escavação Acontecer Acontecer Cronograma 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 Violento Violento Desapontado Desapontado Capacidade 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 Forma Forma Corrigir Corrigir Teto 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 Masculino 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 Realizar 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 Ansioso 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 Fundição 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 Vásico Cérebro 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 Salto 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 Movimento 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 Desastre 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 Sessão 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 Quadra 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 Realizar Realizar Ansioso Ansioso Fundição Fundição Vásico 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 Cérebro 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 Movimento 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 Desastre Movimento Desastre Penaman Confundir 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 Planeta, 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 Planeta Relaxar, Relaxar, Relaxar Imagem 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 Relatório 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 Depender 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 Vista 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 Doença 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 Clientes 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 Confundir Confundir Alvorcer 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 Planeta 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 Relaxar Relaxar Imagem 100 Imárias Response Relatório Depender Depender Lista Lista Doença Doença Cliente Cliente A floresta A floresta A floresta A floresta Grosso 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 Renda 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 Permitir 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 Conquistar 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 Voto 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 Operar 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 Providenciar 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 Pouco 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 Significar 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 A floresta A floresta Grosso Grosso Renda Permitir Permitir Conquistar Conquistar Voto Voto Operar Operar Providenciar 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 Pouco Pouco Significar 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 Interesse 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 Jurar 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Vazo 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 Previsão 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 Lacuna 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 Farinha 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 Produzir 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 Simples 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 Aumentar 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 Interesse 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 Jurar Jurar Em voz alta Em voz alta Em voz alta Vazo 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 Previsão 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 Lacuna 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 Funda Farinha 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 Produzir Produzir Simples Simples Aumentar Aumentar Discutir 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 Pol 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 Ervilha 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 Desenvolve 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 Futuro 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 Em vez de 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 Romance 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 Importam 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 Autores 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 Independente 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 Discutir Discutir Polo Polo Ervilha Ervilha Desenvolve Desenvolve Futuro Futuro Em vez de Em vez de Romance Importam Importam Autor Independente Independente Eleger 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 Padronizar 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 Reduzir Reduzir Sair 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 Kizal 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 Sekret 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 Segredo Pena 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 Devica-as 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 Amarbo 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 Fio 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 Eleger Eleger Padronizar Padronizar Reduzir Reduzir Sair Sair Casal Casal Segredo 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 Pena Pena Devica-as 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 Amarbo 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 Fio Fio Dinheiro 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 Deseparecer 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 Frase Crescer 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 Visão 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 Momento 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 Andorinha 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 Conta 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 Abaixo 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 Silêncio 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 Dinheiro Dinheiro Desaparecer Desaparecer Frase Frase Crescer Crescer Visão Momento Momento Andorinha Andorinha Conta Conta Abaixo Abaixo Silêncio Silêncio Semente 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 Vizinho 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 Batalha 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 Empréstimo 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 Amplo 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 Esforço 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 Nota 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 Voares 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 Carvão 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 Dúvida 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 Semente Semente Vizinho Vizinho Batalha Batalha Empréstimo Empréstimo Amplo Amplo Esforço Nota 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 Voar Voar Carvão Carvão Dúvida Dúvida Nenhum 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 Marinha 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 Adormecido 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 Selecionar 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 Maravilha 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 Oficial 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 Adicionar 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 Resultado 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 Especial 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 Orar 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 Nenhum Nenhum Marinha Marinha Adormecido Adormecido Selecionar 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 Maravilha 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 Oficial Oficial Adicionar 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 Resultado 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 Especial 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 Orar 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 Molhado 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 Perfeito 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 Casamento 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 Humano 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 Consertar 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 Emprestar 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 Limitar 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 Lógico 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 Evitar 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 Orgulhoso 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 Molhado Molhado Perfeito Perfeito Casamento 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 Humano Humano Consertar 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 Lógico Evitar Evitar Orgulhoso Orgulhoso Circa 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 Relação 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 Buraco 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 Massivo 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 Agulha 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 Crida 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 Mueva Moeda 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 conjunto militares 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 cerca cerca relação relação buraco buraco massivo massivo agulha agulha querida querida moeda moeda juventude conjunto conjunto militares militares resistente 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 inveja 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 aço 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 conduzir 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 Lidar 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 Leve 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 Milhão 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 Ataque 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 Peso 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 Resistente 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 Inveja Inveja Aço Aço Desafio Desafio Conduzir Conduzir Lidar 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 Leve Leve Milhão 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 Ataque 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 Peso Peso Tecnologia 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 Uniforme 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 Departamento 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 Inseto 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 Comprimido 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 Comum 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 Alma 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 Fork 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 Cidadão Tenir 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 Uniforme 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 Departamento 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 Inseto Inseto Comprimido 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 Comum Comum Alma Alma Foco Foco Cidadão Cidadão Tenir Tenir Viver 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 Geral 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 Medo 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 Altura 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 Verdade 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 Exemplo 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 Recuperar 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 Borbleta 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 Exvissão 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 Culpado 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 Viver Viver Geral Geral Medo Medo Altura Altura Verdade Verdade Exemplo Exemplo Recuperar 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 Borboleta 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 Exvissão Exvissão Culpado 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 Trabalho 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 Resolver Criu 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 Tradição 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 Advertir 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 Aguentar 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 Situação 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 Certo 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 Geração 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 Insistir 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 Trabalho 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 Resolver Resolver Criu Criu Tradição Tradição Advertir Advertir Aguentar 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 Situação Situação Certo 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 Geração 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 Insistir Insistir Tempestade 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 Paciente 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 Pálido 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 Sangue 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 Manga Manga Formato 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 Dramo 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 Exame 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 Mordida 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 Entrada 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 Tempestade Tempestade Paciente 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 Pálido Pálido Sangue 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 Manga 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 Formato 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 Ramo Ramo Exame 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 Nem, 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 envolver, 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 contra, 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 índice, 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 gesto, 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 claro, 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 preço, 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 dúzia, 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 gritar, 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 expressar, 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 nem, 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 envolver, envolver, contra, contra, índice, índice, gesto, gesto, claro, 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 preço, 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 dúzia, 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 gritar, 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 expressar, expressar, gano, ganho, 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 jeto, tiro, tíru, tiro, tiro. Tiro Calor 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 Multiplicar 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 Aceitar 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 Torre 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 Opnião 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 Rota 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 Exercício 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 Partida Ganho Tiro Tiro Calor Calor Multiplicar Multiplicar Aceitar Torre Torre Opinião Opinião Rota Rota Exercício Exercício Partida Partida Espero 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 Escorregar 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 Poluir-se 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 Altamente 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 Presente 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 Convidado 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 Orgulho 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 Frente 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 Comparecer 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 Região 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 Espero 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 Escorregar 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 Poluir-se Poluir-se Altamente 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 Presente 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 Convidado 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 Orgulho 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 Frente 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 Comparecer 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 Região 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 Possivelmente 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 Exército Machucar 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 Riqueza 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 Gosto 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 Plano 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 Chateado 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 Fechares 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 Compartilhar 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 Afeiçoado 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 Possivelmente 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 Exército 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 Machucar Machucar Riqueza Riqueza Gosto 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 Chateado Chateado Fechar Fechar Compartilhar Compartilhar Afeiçoado Morciaria 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 Sobrinha 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 Acordado 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 Provar 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 Tor 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 Junção 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 Derramar 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 Inventar 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 Sussurro 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 Paz 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 Sobr Sobr Alter Sobrinha Sobrinha Acordado Acordado pmah Ap Provar Povar Tor 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 T Chaması Junção Junção Derramar Derramar Inventar Inventar Sussurro Paz Paz Dentro 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 A figura A figura A figura Aconselhar 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 Guerra 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 Osso 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 História 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 Fresco 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 Documento 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Ferver 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 Dentro A figura A figura Aconselhar 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 Guerra Guerra Osso Osso História 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 Fresco Fresco Documento 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Ferver 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 Tempo 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 útil a principal a principal a principal a principal dificilmente 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 diligente 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 Enquanto 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 Impressionar 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 Campo 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 Diferente 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 Tampa Tampa Reclamar Reclamar Útil Útil A principal A principal A principal Dificilmente 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 Diligente Diligente Enquanto 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 Impressionar 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 Campo Campo Diferente 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 Provista 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 Tender 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 Escopo 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 Transporte Clima 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 Ativo 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 Diretor 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 Caminho 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 Empresa 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 Provista Provista Tender Tender Escopo Escopo Bombear 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 Transporte Transporte Clima Clima Ativo 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 Empresa Empresa Balanço 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 Seu 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 Pilosos 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 Completo 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 Seu 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 Convite 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 Entrar 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 Juiz 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Contraste 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 Seu Balanço 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 Seu 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 Pilosos 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 Completo 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 Sem 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 Convite Convite Entrar 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 Juiz 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Contraste 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 Excitar 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 Física 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 Preguiçoso 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 Ilha 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 Solo 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 Médico 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 Guia 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 Superfície 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 Vão 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 Erro 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 Excitar 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 Física 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 Preguiçoso Preguiçoso Médico 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 Guia Superfície Superfície Vão Vão Erro Erro Ordem 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 Prens 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 Diário 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 Março 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Descrever 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 De várias De várias De várias De várias De várias Brumeiro 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 Eltrónicos 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 Célula 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 Ordem Ordem Breve Breve Diário Diário Março Março O suficiente O suficiente De escreveres De escreveres De várias De várias Berbeiro Berbeiro Eltrónicos Eltrónicos Célula Célula Secretário 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 Adolescente 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 Inferno 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 Período 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 Ferro 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 Contratar 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 Unha 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 Justo Converte justo 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 coção 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 dobra 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 secretário secretário adolescente adolescente inferno inferno período período ferro contratares contratares unha unha justo 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 coção coção dobra dobra cotovelo 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 chefe 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 ponto 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 curso 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 cego 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 cansado 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 reforma 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 ponte pont 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 cero cerimónia 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 Complexo, Cotevelo, Cotevelo, Chefe, Chefe, Ponto, Ponto, Curso, Curso, Cegue, Cegue, Cansado, Cansado, Reforma, Reforma, Ponte, Ponte, Cerimônia, Cerimônia, Complexo, Complexo, Local, 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 Continuar, 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 Companheiro, 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 Forno, Forno, Forno. Forno, 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 entirrar, 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 imenso, imenso. Imenso, imenso, val, 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 araia. Araia, araia, araia. Grusseiro, grusseiro, grusseiro. Diabo, 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 Diabo. Local, local, continuar, continuar. Companheiro, companheiro. Forno, forno. Enterrar, 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 imenso, imenso, val, val, areia. Areia, grosseiro. Grusseiro. Diabo, Diabo. Média. 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 Anunciar. 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 Escriturário 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 Razão 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 Concentrado 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 Palácio 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 Águia 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 Campanha 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Cadeia 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 Escriturário Razão Razão Concentrado Concentrado Palácio Palácio Águia Águia Campanha Campanha Assim sendo Assim sendo Cadeia Cadeia Remédio 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 Acertar 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 Objetivo 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 Solto 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 Excelente 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 Terrivel Airnave 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 Lama 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 Angulo 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 Até 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 Remédio 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 Acertar Acertar Objetivo 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 Solto Solto Excelente 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 Terrivel 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 Airnave Airnave Lama Lama Angulo 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 Até 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 Trancar 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 Apesar 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 Fábrica 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 A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE SOLTEIRO 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 ESFREGAR 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 TERTARUGA 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 AINDA RESPOSTA 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 MANEIRA 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 TRANCAR 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 APESAR 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 FÁBRICA 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 JÁBRICA A NÃO SER QUE E A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE A NÃO SER QUE LÉ LRA OUTRANCÍ TERTARUGÁ SLUP 였 Esfregar Esfregar Tartaruga Tartaruga Ainda Ainda Resposta Resposta Maneira Maneira Raramente 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 Igual 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 Perdão 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 Contudo 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Fluxo 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 Através 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 Músculo 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 Raramente Raramente Igual Igual Perdão Perdão Truque Truque Contudo Contudo Rápido Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Fluxo Fluxo Através 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 Músculo Músculo Lá 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 Função 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 AVISO PRÉVIO AVISO PRÉVIO AVISO PRÉVIO AVISO PRÉVIO BASTANTE 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 RESPEITO 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 SOCIEDADE 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 CORRIDA 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 MESÃO 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 Área, pista, 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 lá, lá. Função Função Avise prévio Avise prévio Bastante Bastante Respeito Sociedade Sociedade Corrida Corrida Menção Menção Área 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 Pista Pista Marca 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 Promessa 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 em vez que diz respeito que diz respeito escalar 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 ocorrer 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 permanecer 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 marca Marca Cheveiro Cheveiro Promessa Promessa Torção Torção Em vez Em vez Que diz respeito Que diz respeito Escalar Escalar Ocorrer Ocorrer Projeto Projeto Permanecer Permanecer Arrepender 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 Salve 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 Confortável 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 Luta 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 Habilidade 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 Adulto 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 Porto Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Talento 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 Receber 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 Arrepender Arrepender Salve Salve Confortável Confortável Luta Luta Habilidade Habilidade Adulto Adulto Porto Porto Pedir emprestado Pedir emprestado Talento 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 Receber Receber Jornal 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 Crew 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 Cru Troca 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 Chão 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 Todo 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 Faculdade 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 Tentativa 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 Admirar 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 Plação 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 Considerar 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 Jornal Jornal Cru 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 Troca 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 Chão Chão Todo 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 Faculdade 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 Tentativa 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 Admirar 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 Blo Proveja 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 Sujeito 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 Congelar 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 Suitário 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 Repolho 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 Prazo 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 Perdoar 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 Diário 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 Romântico 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 Proveja 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 Sujeito 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 Congelar 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 Solitário Solitário Repolho 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 Prazo 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 Personagem 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 Perdoar 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 Diário Diário Romântico 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 Coragem 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 Cintura 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 Palco 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 Deve 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 Comparar 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 Guax 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 Língua 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 Seguro 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 Grau 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 Próprio 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 Coragem 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 Cintura 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 Palco Palco Devo Devo Comparar 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 Seguro Grau Grau Próprio Próprio Ansioso Ansioso Ocioso Univav 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 Líquivo Líquivo Líquido Líquido Cultar 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 Morto 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 De fato De fato De fato De fato De fato Dour 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 Soma 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 Honest Hó Not Soma Um Dour Líquido Líquido Cultar Cultar Morto Morto De fato Dor Dor Surpresa Surpresa Soma Soma Honesto Honesto Calma 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 Caridade Calhita 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 Colhaita Templo 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 Sombra 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Bahia 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 Pó 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Redação 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 Calma Calma Caridade 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 Colheita 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 Templo Templo Sombra 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 Pó Um negócio Um negócio Redação Redação Trovão 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 Trilho 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 Peça 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 Propriedade 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 Louco 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 Prepar Preparar Preparar Inundar 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 Muito 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 Gigante 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 Mobília 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 Trovão Trovão Trilho Peça Peça Propriedade Propriedade Louco Louco Preparar Inundar Inundar Muito Muito Gigante Gigante Mobília 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 Obedecer 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 Carteira 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 Pousada 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 Incentivar 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 Castelo 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 Vivo 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 Concurso 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 Problema 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 Surdo 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 Vista 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 Obedecer Obedecer Carteira Carteira Posada 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 Incentivar Incentivar Castelo Castelo Vivo 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 Concurso 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 Problema Problema Surdo Surdo Vista Vista De repente De repente De repente De repente Custo 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 Algozão 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 Herói 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 Liberdade 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Capitão 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 Recioso 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 Estômago 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 Elogio 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 De repente De repente De repente Custo Custo Algozão 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 Por Pouco Capitão Capitão Recioso Recioso Estômago Estômago Elogio Elogio Picante 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 Fronteira 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 Vista Lista 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 Cumprimentar 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 Oferta 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 Acende com a cabeça 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 Se encerro, se encerro, atrás, 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 função. Função 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Picante Picante Fronteira Fronteira Lista Lista Cumprimentar Cumprimentar Oferta Oferta Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Se encerro Se encerro Atrás 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 Função 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 Algum lugar Algum lugar Experimentar 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 Respiração Tal 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 Cibonete 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 Deslizar 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 Nervoso 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 Morango 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 Fornecem 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 Estrangeiro 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 Diminuir 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 Experimentar 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 Respiração Respiração Tal Tal Cibonete 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 Morango Fornecem Fornecem Estrangeiro Estrangeiro Diminuir Diminuir Vantagem 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 Causa 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 Vários 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 Estranho 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 Natureza 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 Mentira 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 Nação 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 Funcionários 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 Em outro lugar, em outro lugar, em outro lugar, costa, costa, costa. Vantagem, vantagem, causa, causa, vários, vários, estranho. Estranho, natureza, natureza. Mentira, mentira. Nação, nação. Funcionários, funcionários. Em outro lugar, em outro lugar, costa, costa. Humor. 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 Lembrar. 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 Concha. 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 Exceto. Exceto. Alegria. 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 Vergonha. 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 Culpa. 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 Brilho. 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 Instante. 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 União. 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 Humor. 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 Lembrar. Lembrar. Concha. Concha. Exceto. Exceto. Alegria. Alegria. Vergonha. Vergonha. Culpa. Culpa. Brilho. 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 Instante. Instante. União. União. Negral. 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 Educavo. 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 Educado Imposto 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Filme 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 Junte-se 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 Justa 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 Linha 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 Admitem 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 De vós De vós De vós De vós Negrau Negrau Educado Educado Imposto Imposto Quadro Armação Quadro Armação Filme Filme Junte-se Junte-se Justa Justa Linha 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 Admitem 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 Voz Voz Suave 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 Mensagem Mensagem Sotaque 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 Solta 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 Examinar 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 Sabedoria 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 Borracha 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 FACTO 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 Dvria 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 Pekoc 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 Cław 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 Miesażej 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 Solta 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 Examinar 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 Sabedoria 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 Borracha 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 FACTO 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 Dvria 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 Pekoc 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 Oceano 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 Multidão 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 Imagina 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 Reunir 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 dividir 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 superar 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 experiência 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 há sido há sido há sido há sido há sido por 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 cura 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 oceano 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 multidão multidão imagina 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 reunir reunir dividir dividir superar 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 Favor Provável 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 Entre 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 Tesouro 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 Senhor 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 Capaz 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 Aventura 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 Guarda 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 Viagem 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 Pertencer 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 Folha 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 Provável Provável Entre Entre Tesouro Tesouro Senhor Senhor Capaz Capaz Aventura Aventura Guarda 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 VIAJEM VIAJEM Pertencer 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 Folha Folha Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Introduzir 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 Informar 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 Fundo 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 Defender 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 Carpinteiro 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 Perceber 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 Coisa 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 Fêmea 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 Personalizadas 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 Como um ouro Com um ouro Introduzir Introduzir Informar Informar Fundo Fundo Defender 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 Coisa Fêmea Fêmea Personalizadas Personalizadas Memória 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 Poema 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 Embrulho 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 Conter 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 É difícil E difícil Golpe golpe remover 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 gramática 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 olavo 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 raiz 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 memória memória poema poema embrulho embrulho conter conter difícil difícil golpe golpe remover 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 gramática 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 ao lado ao lado raiz raiz mente 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 gerir 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 Elemento Descobrir 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 Exigem 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 Cultura 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 Academia Academia Amizade 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Desde a Mente Mente Gerir 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 Em Em Elemento Elemento Descobrir 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 Exigem 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 Cultura Cultura Academia 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 Amizade 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 Desde a Desde a Desde a Compra 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 De acordo com De acordo com De acordo com Presa 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 competir competir nomeás 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 tubarão 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 desperdício 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 Real 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 Aluno 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 Perda 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 Compre Compre De acordo com De acordo com De acordo com Pressa Pressa Competir Competir Nomear Nomear Tubarão Tubarão Desperdício Desperdício Real 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 Aluno 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 Perda Perda Sempre Que Sempre Que Sempre Que Sempre Que Casar 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 Mês 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 Co-lina 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 Patrão 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 Lavandoria 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 Espalhar 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 Retorna 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 Ferramenta 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 Sempre que Sempre que Casar Casar Mês Mês Colina Colina Lei Lei Patrão Patrão Lavandoria Lavandoria Espalhar 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 Retorna Retorna Ferramenta Ferramenta Colar 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 Signante Sniante 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 Já 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 Carregar 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 Abençoe 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 Século 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 Estrutura 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 Repetir 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 Masante 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 Garganta 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 Colar 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 Sniante 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 Já 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 Carregar 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 Abençoe 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 Século 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 Estrutura 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 Garganta Depressivo 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 Costoneiro Falso 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 Montante 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 Importar 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 Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Nível 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 Caçar 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 Equilibrar 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 Roubar 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 Depressivo Depressivo Costumeiro Costumeiro Falso Falso Montante Montante Importar Importar Bate-papo Bate-papo Nível Nível Caçar Caçar Equilibrar Equilibrar Roubar Roubar Chorar 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 Exato 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 Piloto 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 Universidade 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 Conversação 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 Amostra 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 Mistério 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 Difundido 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 Parece Parece Chorar Chorar Exato Exato Piloto Piloto Universidade Universidade Conversação Conversação Amostra Amostra Mistério 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 Difundido 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 Parece Parece Proteger Proteger Zora Terefa 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 Comunicar Comunicar Cancelar 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 Grande Grande Apertares 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 Tendência 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 Idiota 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 Aparecer 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 Júnior 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 Valor 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 Tarefa Tarefa Comunicar 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 Cancelar 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 Grande 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 Apertar 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 Tendência 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 Idiota 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 Aparecer 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 Júnior 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 Valor 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 Subir 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 Horro 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 Horror Relativo 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 Público 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 Salário 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 Comunidade 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 Livertires 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 Rocha 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 Ingenar 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 Pot 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 Subir Subir Horror Horror Relativo 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 Público Público Salário Salário Comunidade Comunidade Divertire Divertire Rocha Rocha Ingenar 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 Pot 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 Prazer 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 Especialmente 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 Menor 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 Sulgado 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 Soldado Soldado Universo 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Auxiliado 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 Envergonhado 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 Existir 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 Prazer Prazer Especialmente Especialmente Menor Menor Soldado 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 Universo Universo Duas vezes Duas vezes Auxiliado 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 Envergonhado 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 Existir 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 Arma 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 de Fogo Arma Arma de Fogo Arma de Fogo Arma Senor Senor Senhor Senhor Asa 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 Empregar 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 Pipa 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 Extensão 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 Exportar 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Propósito 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 Registro 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Senhor 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 Asa 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 Empregar 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 Pipa 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 Extensão 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 Exportar 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça Propósito Propósito Registro Registro Aposta 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 Sólido 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 Prambular 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 Coveniente 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 Grampo Joalheria 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 Prisão 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 Amedrontar 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 Explicar 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 Aposta Aposta Solid 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 Perambular Perambular Coveniente 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 Inteligente 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 Grampo Grampo Joalheria 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 Prisão 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 Amedrontar 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 Explicar 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 Ninho 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 Complicado 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 Sobrinho 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 Trimestre 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 Espaço 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 Sério 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 Travesseiro 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 Aldeia 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 Alongo 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 Queimar 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 Ninho Ninho Complicado Complicado Sobrinho Sobrinho Trimestre Trimestre Espaço Espaço Série Série Travesseiro Travesseiro Aldeia Aldeia Ao longo Ao longo Queimar 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 Durido 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 Içaito 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 Montanha 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 Elétricum 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 Asso 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 Pien 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 Superior 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 Educar 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 Evitar 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 Deserto 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 Durido Durido Efeito Efeito Montanha 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 Elétrico Elétrico Acho Acho Pien 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 Superior 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 Educar Educar Evitar 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 Deserto 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 Deserto